Bom, hoje o dia vai ser completamente cheio para mim, pois eu tenho uma marca de roupa super famosa que se chama Elaine Roupas. Claro que tinha que ter meu nome, né? Porque se não tivesse meu nome, também não ia dar pra notar que sou uma boa empreendedora, é claro. Mas enfim, a minha coleção desse ano já está ficando pronta. Só tem uma coisa que está me irritando, a minha filha Bela. Ai, pelo amor de Deus, ela está com 11 anos e está naquela idade de querer sair por aí. Mas filha minha não vai sair desse jeito, não. Ela não é qualquer pessoa, ela é filha da Elaine Roupas. Eu sou uma das maiores marcas de roupas que tem, né? Sou dona de uma das maiores marcas de roupas que tem aqui em Brookhaven. Ou seja, a gente não é pouca coisa, eu ganho milhões e milhões por mês e a Bela tem que seguir esse meu caminho. Inclusive, cadê ela? Nananeném, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roupa... Ei, Bela! Mãe! O que é isso aí? O que você está fazendo? Eu estou brincando com a minha bebê reborn. Ah, meu Deus! Era só o que me faltava mesmo, né, Bela? Bebê reborn, quando que foi que eu te dei isso daí, viu? Ah, bom... Há dois anos atrás. Exatamente, dois anos e você ainda está brincando? Ai, Bela, três anos? Piorou! Olha, eu te dei quando você tinha nove anos ainda. Mas, mãe, eu gosto muito de brincar. Bela, você nem parece mesmo a minha filha. Você sabe de quem... quem é sua mãe? Sim, eu sei. Você é uma prefeita. Sim, você é dona de marca de roupas. Inclusive, essa roupa aqui, vocês que costuraram. Exatamente, mas não é uma marca de roupa. É a marca de roupa. Não é qualquer uma, não, Bela. Sua mãe tem muito conhecimento nisso. Eu sou uma grande estilista, então eu sou uma grande empreendedora. Você, com a idade que tem, deveria já estar entrando nos negócios. Ah, mãe, eu sou ainda uma criança, né? Então eu não tenho o que ficar indo atrás de trabalho. Assim, eu não vou ter tempo pra brincar e fazer minhas coisas. Que brincar, Bela? Pelo amor de Deus. Realmente, você não se parece nadinha comigo, né? Mas faz o seguinte, me dá essa boneca agora. Não, eu não vou dar. Não, quer saber? Vai me dar sim. Aqui, com licença. Essa boneca aqui eu vou guardar e você não vai brincar nunca mais? Pelo amor de Deus, brincar com 11 anos, Bela. E outra, não vai brincar com nenhuma outra criança. Está ouvindo? Nunca. Por que minha mãe é assim? Ela nunca me deixa brincar. Por que ela é assim? Porque ela tem algum motivo pra me falar? Bom, eu não sei, mas eu vou pro meu quarto. Era só o que me faltava mesmo. A Bela brincando com essa boneca aqui, mais velha do que tudo. Ela já tem 11 anos e tinha que estar brincando com esse troço aqui. Vou guardar. Pronto. Pelo amor de Deus, ela realmente não se parece nadinha comigo. E quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu até ia começar a deixar ela andar aí por aí, na rua, conhecer pessoas novas. Mas eu não vou fazer isso, não. Se ela está brincando com essa idade, imagina brincar com uma pessoa que não tem nem a metade do dinheiro que eu tenho. Nunca. A Bela tem que ter amizades que são pessoas ricas e influentes. E aqui em Brookhaven é muito difícil achar. Quer saber? Eu vou pro meu trabalho e vou avisar ela. Ai, calma aí, né? Bela. Ah, oi, mãe. Olha, querida. A sua professora particular já chega, ok? Você vai ficar sozinha por umas duas horas, tá? Depois que ela for embora. Pois eu tenho uma reunião super importante hoje. Tá bom. Mãe, eu tenho uma pergunta. Por que você nunca me deixa sair lá pra fora? Olha, Bela, tá bom. Você já tá na idade que eu possa falar. Você não pode ficar brincando com qualquer pessoa e conhecer qualquer pessoa, não. Eu tenho um grande nome aqui em Brookhaven, fora do país, inclusive. E você não pode ter amizade com quem não tem metade do nosso dinheiro. Entra isso na sua cabeça, tá bom? Mas, mãe, assim, não importa quem seja. Tem que ser, pelo menos, uma pessoa legal. Ai, que pessoa legal, Bela. Ai, realmente você não entende de negócios. Apenas ouço o que eu tô falando. Não pode ter amizade com qualquer pessoa, tá? Com licença, que agora eu preciso trabalhar. E daqui, mais ou menos, umas cinco horas a gente se vê. Ai, por que ela nunca me contou isso antes? Ai, por que minha mãe é assim? Nunca me deixa fazer nada. Uhul! Ai, gente, eu tô adorando nesse bairro novo. É muito legal. Espero que tenha alguma amiguinha pra eu brincar. Uhul! O que é isso aqui? Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu sair do carro agora. Isso daqui é uma criança? Ai, eu sabia que morar aqui nesse bairro não ia dar certo. Só tem duas mansões aqui e o resto é essa casa feia aqui. Duas casas simples. Ah, não. Agora que eu preciso manter a Bela dentro de casa. Pelo amor de Deus, esse bairro tá mal frequentado mesmo. Em breve eu vou sair daqui urgente. Bom, estou chegando aqui no meu escritório. E, bom, já estamos vendo até pra gente poder mudar. Porque aqui já está começando a ficar apertado. Ah, Roberto, Roberto! Roberto! Oi! O que você tá tendo no meu lugar? Saia! Então, eu tava te esperando porque uma pessoa, ela queria, assim, tá aqui. Ai, pelo amor de Deus, essa pessoa é você. Roberto, você já deixou tudo que eu quis pronto. Claro, senhorita Ilone. Aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada no meu tablet. Aham. Coleção desse ano está pronta. Certo. Ah, Roberto, você fez o que eu pedi também, inclusive? Era pra você mandar uma professora hoje lá pra minha casa. Você pegou uma professora que tem nome bom e também é de família rica? Sim, eu peguei essa daqui, ó. Ah, tá. Yasmin Madsen. Ah, Yasmin Madsen. Hum, o sobrenome dela é bem legal, bem bonito mesmo. Parabéns, viu, Roberto? Inclusive, minha filha está começando a ficar rebelde. Acredita que ela começou a brincar? Pelo amor de Deus. É, né? Essas pessoas aí, esses crianças estão muito evoluídos, já querem sair. Meu Deus do céu. Mas também seria uma boa precaução a saírem pra arrumar um dinheirinho extra também, né? Ah, Roberto, eu saí pra comprar, quer dizer, conseguir dinheiro extra? Minha filha não precisa disso. Eu sou a Elaine Roupas, tá? E outra. Eu sei, mas ela ser, tipo, alguém no futuro, sabe? Estilista, modelo, essas coisas, sabe? Ela tem que trabalhar comigo aqui. É só que ela ainda não tá com essa visão e isso está me preocupando muito. Uhul, que divertido, eu adoro esse bairro, sério, que lugar mais legal. Eu espero que tenha alguém pra brincar comigo, né? Mas pelo que eu tô vendo, parece que não tem nenhuma criança nesse lugar. Tem alguém chegando naquela casa, será que é alguma criança? Ah, eu vou bem olhar de perto. Hã? O quê? É uma professora? Como assim, uma professora nessa casa? Que estranho. Mas enfim, né? É pra continuar brincando. Uhul. Ai, cadê essa professora que não chega, viu? A minha mãe falou que ela ia chegar. Ah, com licença. Ah, oi, tudo bem? E você é Yasmin? É, sou eu mesmo, Yasmin Medicine. Posso entrar, querida? Pode. Com licença. Olá, Bela. Tudo bem? Sou Yasmin, sou professora particular, ok? E nós vamos fazer muitas atividades hoje, querida. Ah, tá bom. Você pode me dar atividades divertidas? Claro, atividades divertidas. Eu até propus à sua mãe que a gente saísse por aí, já que você faz aula particular, mas ela não deixou. Então vamos ter que fazer só apenas aqui na sua casa, ok? Ah, tudo bem. Olha, fique à vontade, tá? É, a gente pode usar tudo daqui. Ótimo. Então vamos começar. Vamos lá na mesa, tá bom? Eu vou passar aqui uma atividade pra você, pra ver como você está se saindo. E aí a gente vai começar a estudar bastante, ok? Tá bom. Então vamos lá, querida. Primeira pergunta. Dois mais seis. Oito. Certa resposta. Cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Certa resposta. Bom, o Roberto foi buscar um café pra mim, só que eu tô um pouco preocupada, né? A Camila lá de casa quebrou essa semana, então eu não consigo olhar o que a Bela está fazendo e o que aquela professora Yasmin tá fazendo também. Bom, o Roberto foi buscar um café pra mim. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui, né? Mas eu gostaria muito que a minha casa ainda tivesse câmeras, pois ela queimou semana passada e eu preciso trocar elas urgente. Pois assim, eu não sei se eu confio muito bem naquela professora Yasmin, pois ela me propôs que minha filha pudesse sair por aí pra elas estudarem melhor e irem na biblioteca. Mas eu logo cortei. Claro que não vai, né? Vai que conhece alguma criança que não tenha dinheiro suficiente pra ser amiga da minha filha. Não, 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 não. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então eu já vou tentar providenciar essas câmeras o mais rápido possível. Eu sou até com o pé atrás com essa professora. Não sei se ela vai ser o melhor para minha filha. E ótimo, Bela. A aula de hoje foi incrível. Você acertou todas as questões. Ou seja, você é uma menina muito inteligente. Obrigada. É que eu estudava em casa, geralmente. Eu nunca estudei na escola. Oh, meu Deus. Mentira. Que pena, pois na escola você iria aprender muito. Ainda mais é falar com as pessoas socialmente. Não sei como que é, né? Mas enfim, Bela. Eu acho que sua mãe daqui a pouco está vindo, mas ela falou que você ficaria duas horas sozinha. Olha, eu vou te dar meu número. Qualquer coisa você me liga, ok? Porque, bom, é perigoso você ficar aqui sozinha. Ah, tá bom. Vou anotar aqui. Prontinho. 5, 5, 1, é fim do mês. Tá bom. Anotei. Ótimo. Então eu vou indo, viu, Bela? A próxima aula é daqui dois dias, ok? Tchauzinho. Tá bom, eu falo pra minha mãe. Bom, eu gostei muito dessa professora, né? Quero mais aulas com ela. Ainda bem que ela não é tão chata quanto minha mãe, né? Porque assim, a minha mãe não me deixa sair nunca. Sério. Um dia eu queria ir pra escola, mas minha mãe não deixou. Por que ela não deixa, sabe? Eu queria muito que eu fizesse amigos, mas tudo bem, né? Eu vou ficar aqui vendo TV. A única coisa que eu posso mesmo queria é tanto ter amigos. Ah, eu não acredito no que eu tô vendo. Aqui tem um bug. Isso quer dizer o quê? Que tem uma criança. Ah, eu vou deixar aqui. Bom, deixa eu dar uma espionada. Deixa eu ver se tem alguém. Ah, que legal. Tem uma garotinha ali. Ela bem que pode ser a minha amiga. Será que eu chamo? Eu acho melhor não, né? A mãe dela que apareceu ali na hora que saiu, parecia ter uma cara bem brava. Ah, mas quer saber? Ela não tá aqui mesmo. Eu vou chamar. Neninha, garotinha. Que barulho é esse? Meu Deus, uma criança. Oi, oi. Oi, tudo bem? Olha, eu dei uma voltinha no seu bug. Uma voltinha? É, sim. Qual o seu nome? Bela. Ô, Bela, você pode sair pra brincar? Ai, eu não sei. Minha mãe não deixa, sabe? É porque, assim, ela não deixa eu sair de casa porque ela é uma mulher muito independente, sabe? E essas coisas, entendeu? E ela não me deixa sair porque ela acha que as outras pessoas não têm o mesmo nível que a gente. Mas eu acho que isso é muita bobeira. Mas peraí, você não pode sair então, mas você vai pra escola pelo menos porque eu vi uma professora entrando aí hoje. Não, eu não vou pra escola, eu tenho aula particular até isso. Ai, tá bom. Então é melhor eu ir embora, né? Se sua mãe chega e me vê aqui. Então qualquer dia a gente tenta brincar, tá bom? Tchau, amiguinha. Tá bom. Tchau, Alana. Olha, essa menina parece muito legal. Bom, deixa eu voltar aqui, né? Será que ela mexeu muito no meu bug? Ai, eu não sei. Mas se minha mãe ver, ela vai desconfiar muito. Bom, Roberto, por hoje é só, tá ok? A gente conseguiu bater a meta desse mês e agora a gente precisa batalhar pra conseguir uma meta maior no próximo mês, certo? Certo. Então, olha, já acabou o seu expediente, tá? Ah, então eu acho melhor eu sair indo, né? Porque já está tarde. Exatamente, minha filha tá sozinha, eu preciso ir, viu? Tchau, Roberto, até amanhã. Tchau, até. Ai, meu Deus, bom, agora é hora de ir pra casa, né? Eu já tenho o jantar pronto e agora é hora de ir lá pra minha casa. Será que minha filha está bem? O que ela fez hoje? Será que ela já está começando a desenhar vestidos para minha loja? Eu seria um sonho pra mim. Mas enfim, vamos indo, né? Aquela criança não tá aqui? Ótimo. Hã? Pera aí. Eu tô... Não, eu tô enxergando o certo mesmo. Esse bug aqui da Bela não estava nesse lugar quando eu vim. Não, 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 não. Esse bug estava aqui, desse lado aqui. Eu sempre deixo ele ali. O que que é isso? Ah, não, 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 não. Meu Deus, eu não posso acreditar. A Bela não deu de bug, uma criança mexeu no bug dela. O que que aconteceu aqui? Bela, senhorita Bela. Ah, oi mãe, tudo bem? Eu tô desenhando vestidos. Ah, é? Que ótimo. Mas o que que aconteceu que o seu bug está daquele jeito? Me siga agora. É a primeira vez que você vai sair e a última. Mas olha só. O que que aconteceu que o seu bug tá aqui? Você sabe que ele não fica aqui, Bela? Ai, eu sei, mãe. É que uma criança esbarrou aqui sem querer. Ai, como você sabe disso? Você falou com a criança? Não, é porque eu vi pela janela. Você viu pela janela. É bom que você tenha só visto pela janela, viu, Bela? Não há nada de brincar, viu? Que, bom, peraí. Foi uma garotinha loira? É, eu não lembro muito, mas eu acho que foi. Ai, não acredito. Você não pode brincar com ela. Ela mora aqui, ó, nessa rua ali. A querida tá ali. Entra pra casa agora. Vai, Bela, entra na casa. Entra. Tá bom, tá bom. Eu vou conversar com aquela menina. Não é possível uma coisa dessa. Ei, criança. Oi. Tudo bem, querida? Pode vir aqui, por favor? Ai, o que que foi? Tá tudo bem? Não, não tá, não. Vem mais pra cá que eu não quero ficar na sua casa, não. Olha só. Deixa eu falar uma coisa. Aquela casa grandona, aquela mansão ali, é minha. E a senhorita brincou com um bug que não é seu. Ai, eu não brinquei. É que assim, eu tava andando de patinete, sabe? E eu esbarrei sem querer, tia. Desculpa. Eu devia ter colocado no lugar, mas é que eu tava correndo muito, tá? Ai, olha, é bom você ficar bem longe da minha casa, querida. Lá não tem nada pra você. E aquele bug não mexe não, viu? Olha, é bom você ficar bem longe da minha casa. Não vou contar para os seus pais. Nossa, você parece uma bruxa. Bruxa? Eu não sou uma bruxa não, viu, criança? Eu sou mais do que uma bruxa. Eu sou uma perfeita, sou uma rainha, sou tudo, tá? Aham, tá bom. Você não tá me conhecendo? Não, não sei quem é você. Ai, olha, deixa pra lá. Bom, o recado está dado. Nunca mais venha na minha casa, perto da minha casa. Não ligo pra polícia e para seus pais, com licença. Meu Deus, viu? Como essa moça é muito estranha e brava. Tadinha da minha amiga, deve sofrer, viu? Não pode nem brincar, não pode nem ir pra escola. Que triste. Bom, tô olhando aqui na janela, né? E eu não consigo ver a minha amiga, né, que eu fiz. Bom, eu tenho que falar bem baixo, né? Porque minha mãe não pode descobrir. Mas será que eu vou ver ela de novo? Bom, eu não sei. Ei, filha? Oi, mãe. Bem, hoje o dia vai ser muito cheio. Talvez eu volte tarde para casa. E, bom, é uma coisa... Eu tenho um presente pra você. Que presente? Eu acho que você vai gostar bastante. Olha só, dentro desse presente tem o quê? Um livro de estilistas. Estilista? Pode pegar, filha, à vontade, ok? Pega esse livro, comece a estudar bastante. Que lá na empresa a gente tá precisando de estilista. E você com 11 anos, ó, já aprende muita coisa. Então já coloca isso na sua cabeça, ok? E outra, eu preciso sair hoje? Eu preciso deixar você sozinha aqui em casa? Ou você quer ir comigo lá pra agência? Ah, não, obrigada. Eu prefiro ficar aqui em casa mesmo. Hum, tá ok. Mas lembre-se, não fale com aquela garota. Porque ela não é de família boa. Com certeza não tem... Família boa, digo, não tem nome aqui em Brooklyn Haven, sabe? Deve ser uma família normal aqui. Que trabalha, estuda, nananá. Eu quero pessoas que sejam no movimento de roupas. Pessoas chiques, famosas, tá? E ela com certeza não é. Ah, tá bom, mãe. Olha, pode ficar tranquila que eu vou ficar aqui, tá? Estudando sobre isso daqui mesmo. Mas você não acha que é muito perigoso, não? Essas coisas de costura? Claro que não, Bela. Ai, meu Deus. Dá licença, tá bom? Você tá me entrando hoje, já? Logo cedo, meu Deus. Ai, tá bom. Nossa, minha mãe não deixa eu falar nenhuma coisa que ela já fica estressada. Meu Deus do céu, tá ficando louca essa menina aí, viu? Tô brincando. Mas, bom, eu vou indo lá pra sala, né? Fazer o quê? Bom, hora de ir, né? Ai, ai. Pelo amor de Deus, a Bela logo cedo já me dá trabalho. E esse bug tá desse jeito e eu tenho que lembrar que ele tá certinho no lugar. Ah, só uma coisa. Será que eu tranquei a casa? Ah, eu acho que eu tranquei, né? Eu nunca esqueço. Mas, enfim, deixa logo pro trabalho que eu tô muito ocupada hoje. Rafa, tá tão chato aqui. Só tô vendo essas coisas aqui de modelo. É, tecido. Ah, mas, bom, e se eu tentar ver se a porta tá trancada? Porque, às vezes, né, a minha mãe, ela nunca esqueceu, né? Pode ser que ela tenha esquecido. Bom, deixa eu ver. Meu Deus, liberdade! Meu Deus, eu tenho que ir lá na casa da minha amiga. Bom, eu vou deixar o bug assim mesmo. Deixa eu ver se minha mãe tá no trabalho. Ah, deve tá, né? Ai, meu Deus. Amiga, amiga! O quê? Bela, você é aqui na minha casa? Sim, eu consegui sair. A minha mãe, ela não trancou a porta. Sério? Então a gente pode ter um dia de aventuras? O que você acha? Pode ser, vamos. A gente pode andar com o bug, né, hoje. E também é só depois a gente deixar no lugarzinho. Boa ideia. Eu tenho um lugar muito divertido pra te levar. Me siga, venha. Tá bom. Olha, Bela, você vai adorar esse lugar, sabe? Eu vou lá toda semana. E você vai ver como é divertido. Tá bom. Olha que demais. Vamos brincar. Uhul, vem, vem. Olha aqui, ó. Um brinquedão bem legal, assim. E um labirinto. Nossa, que demais. Nunca brinquei nisso. Uhul. Vem, olha aqui. Tem uma piscina. Vamos pular. Vem aqui, me siga. Meu Deus, calma aí. Eu tô indo. Meu Deus, a Dora ali atrás. Que? A Dora Aventureira? É, a Dora. Vamos lá. Uhul. Vem, olha aqui. Tem o trampolim, Bela. Vamos, vamos. Vamos. Ó, pula, pula, pula e pula e pula na piscina. Uhul. É um lugar bem legal. Pena que hoje eu não tenho mais amiguinhos, né? Porque é dia de semana. Mas no fim de semana fica lotado. Ai, sério? Meu Deus do céu. Então deve ficar muito lotado. Deve ter até briga pra ir no balanço, né? Com certeza. Bela, vamos ali na sorveteria tomar um sorvetinho? Eu tenho dinheiro. Vamos. Tá bom, mas, olha, a gente tem que tomar cuidado porque é o carro da minha mãe. O carro da sua mãe tá ali. Vamos rápido, sem ela nos ver. Vamos, vamos. Olha, a gente vai e paga e a gente volta pro carrinho. Pode ser? Pode ser. Pega qual que você quiser aí. Eu vou pegar o de chocolate. Tá, vou pagar aqui. Pronto, tá pago. Vamos, vamos. Vamos, corre. Alana, tem um lugar mais legal aqui na nossa cidade? Tem, eu vou te levar ali no lugar de games. Eu adoro ir lá também. Vamos. Lugar de games, ok, mas eu acho que é muito perto do carro da minha mãe. Vamos deixar aí do lado, olha. Isso, boa, boa. Corre, corre, vem, vem, vem. Tá, vamos, vamos. Depois a gente ajeita. Meu Deus, isso aqui é um sonho. Eu vou jogar aqui. Vai, vai. Eu também, uhul. Eu tô na sua frente. Eu que vou ganhar. Não, eu, eu, eu. Bom, Eloni, por isso, hoje é só. Ok, Roberto, ainda bem que conseguimos as metas pra esse mês. E para o próximo também, é claro. E também eu preciso ir pra casa. Eu tô meio desconfiado que eu deixei a porta, sabe, aberta e não fui olhar. Enfim, deixa eu ir. Tchau, Roberto. Até amanhã. Tchau, até. Ai, meu Deus, acho que minha filha tá em casa mesmo. Vou pegar aqui o meu carro e já vou pra casa. Vou ver se ela quer ir no McDonald's, né? Porque aí eu posso fechar o McDonald's só pra gente. Vou até dar uma volta aqui pra dar uma olhada. É, não tem ninguém aqui nesse bairro. Talvez eu compre aqui, porque aquele bairro lá tem aquela garota e ela não é de família famosa, né? Então, bem, vamos aqui pra casa. Acho que minha filha tá aqui, com certeza. Vamos lá, filhinha, querida. Peraí. Tava aberto? Filha. Bela. Bela. Não, não acredito. Deixa eu ver se ela tá no cordela. Bela. Meu Deus. Cadê o bug? Cadê o bug? Pelo amor de Deus. Onde que esse bug tá? Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Eu não acredito numa coisa dessas. Ela saiu. Ela saiu de casa. Uhul, que dia divertido. Bela, a gente precisa ir embora. Ficou de noite. Ah, é verdade. Minha mãe vai ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos correr pro bug. Ah, será que minha mãe já chegou em casa? Ai, tomara que não. Mas eu vou deixar meu bo... Bela. Eu não acredito. Vem as duas aqui agora. Oi, mãe. O que você tá fazendo fora de casa, Bela? Ai, mãe, eu vou falar a verdade, tá? Eu não vou mentir pra você porque eu não sou eu de mentir pra você, tá? Então, você deixou a porta aberta e eu fui pra casa da Alana. Eu não aguento mais ficar lá em casa. Eu só tenho aula particular. Eu quero ter uma vida normal, como as outras crianças. Elas vão pra escola, se diventam no parquinho. Hoje foi o dia mais divertido que eu já tive na minha vida inteira. Tia, desculpa, tá? A culpa foi minha. Não briga com a Bela, não. Ela é minha melhor amiga e foi muito legal passar o dia com ela. Eu mostrei o parquinho, a gente tomou um sorvete. A culpa é minha, tia. Não briga com ela, não. Bem, olha, eu estou muito chateada que você fez isso, sabe, Bela? Porque você não me falou nada. Isso foi um perigo você ter saído sozinha pra casa, ainda mais com a idade que você tem. Mas pensando bem, eu também errei muito em deixando você viver sozinha, só em casa, só sem amigos, sem ir pra escola. Porque, bem, pra mim, na minha cabeça, você tinha que ter amigos que fossem ricos. E aqui em Brookhaven, eu não tô achando uma galera rica aí pra ser seu amigo. Mas também o que eu tô fazendo é errado. Você tem que ter amigos, não importa se eles têm dinheiro ou não, qual é a condição financeira deles. Você tem que ter amigos verdadeiros e, bom, a Lana se mostrou uma amiga verdadeira pra você. Então eu gostaria de pedir desculpas, tá bom, Bela? A partir de hoje, você vai ir pra escola, você vai poder brincar com a Lana quando quiser, ela pode vir pra casa. E eu só peço desculpas. Eu acho que você deveria ter tido todas essas coisas na sua vida, pois é importante pra uma criança. É verdade, mãe. Uma criança tem que ter muita diversão também. E ela tem que brincar e não trabalhar essas coisas. Exatamente. Então, tia, a gente pode brincar agora? Claro que podem. Então, quer dormir aqui em casa, Lana? Sim, eu quero. Então vamos. Uhul! Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau.